Música Menino andando perdido na rua Sem teto, com fome, pedindo ajuda Sem saber o motivo de tanto sofrer Implorando por comida pra sobreviver Quantas vezes por perigo ele passa Só sabe que a calçada é a sua casa Muitas vezes com fome vai se deitar Perguntando, meu Deus, por que não querem me ajudar Quantas crianças que sofrem desamparadas Sem ninguém Menino de rua Que vive abandonado Tão só desesperado Sem um pão pra comer Menino de rua Assim vive a vida Pedindo ajuda Pra sobreviver Quantas crianças que sofrem desamparadas Desamparadas Sem ninguém Abandonada Nas ruas Descipa e vem Menino de rua Que vive abandonado Tão só desesperado Sem um pão pra comer Sem um pão pra comer Menino de rua Menino de rua Assim vive a vida Pedindo ajuda Pra sobreviver Pra sobreviver Menino de rua Pra sobreviver Menino de rua Que vive abandonado Tão só desesperado Tão só desesperado Sem um pão pra comer Menino de rua Assim vive a vida Assim vive a vida Pedindo ajuda Pedindo ajuda Pra sobreviver De procurar Nu Mersi Jó 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 Legenda Adriana Zanotto